Ora, estamos então na Junta de Freguesia de Santo Tirso com o Jorge Gomes, Presidente da União de Freguesias. Esta semana é a Semana do Mártir Tirso e temos aqui muitas atividades para esta semana. Hoje vamos ter aqui também uma especial com a gastronomia aqui típica de Santo Tirso. Sim, assinalámos o Mártir Tirso, o santo que deu nome à nossa terra. O Mártir Tirso começou na segunda-feira com a apresentação do livro e de uma peça de teatro, o Alaré, nas escolas, vamos às escolas básicas da antiga freguesia de Santo Tirso. Como já acontece quando é a Semana de Santa Cristina, vamos às escolas de Santa Cristina, quando é em São Miguel, vamos ao de São Miguel e de Borgéns a Borgéns. Esta semana é uma semana que pretende assinalar, como eu disse, o santo que deu nome à nossa terra. Hoje, comemorámos e assinalámos o jesuíta e a gastronomia e o vinho verde. Vamos ter também aqui a agradável presença das crianças do Jumbo de Deus, que nos vêm cantar as janeiras, que também já é normal. Este ano incluímos também no programa. E depois terminamos, amanhã também vamos estar na EB1 de Santo Tirso e termina no domingo com a Missa Solene em honra do Mártir Tirso, às 11h30 na Igreja Matriz. E depois de tarde, a partir das 16h, na fábrica de Santo Tirso, o já conhecido e muito agradado, o Nós de Dança, que é o encontro de todas as escolas de dança da União de Freguesias. É importante, embora isto agora seja uma União de Freguesias, mas com a Semana de Mártir Tirso, a Semana de Côte de Santa Cristina, conseguem preservar aqui a identidade destas freguesias, que muito se fala que se perdeu com a União de Freguesias. Sim, esse foi sempre o nosso apanágio, desde o início que nos comprometemos com as populações e com a população, de que efetivamente a individualidade e a identidade de cada uma seria sempre privilegiada e seria sempre tida em conta nas nossas atividades. E é o que tem acontecido e agora também só falta um ano e meio ou um ano e pouco para terminarmos os nossos mandatos. Certamente não será agora que vamos mudar e assim será até ao final do mandato. Vamos continuar com as atividades que já existiam em Burganes, com as atividades que já existiam em São Miguel, com as atividades que já existiam em Santa Cristina e naturalmente com as atividades que já existiam em Santo Tirso e fomos fomentando algumas que não existiam nenhuma nem num local nem no outro e fomos trazendo-as, como é o caso dos rastreios à população, como foi o caso da Liga Toupeira, como foi o caso de um sem número de atividades que fomos fazendo e que já existiam, imaginamos, em Santa Cristina e que passaram a existir também em Santo Tirso, São Miguel e Burganes e assim será, e assim será até ao fim. É uma questão de, através do somatório destas identidades, destas individualidades, criamos uma união, que é a união que não fomos nós que impusamos, e lembro que foi no governo do PSD que foi nos imposto esta reforma administrativa, contudo nós assumimos sempre que, sim senhora, temos de acatar a lei, mas que vamos procurar sempre que as pessoas se sintam individuais, com identidade própria, por isso é que continuamos a manter também os serviços de cada uma das juntas abertos da forma como já estavam, até incrementámos mais esses serviços e criámos esta união. É uma união, se calhar, diferente de outras uniões que vemos por aí. Não alterámos o nome nem o vamos fazer até ao final do mandato. Quem deu o nome à criança e se o quiser mudar, que o modelo. Contudo, temos orgulho naquilo que estamos a fazer. Estas atividades são para as pessoas, são para as associações e são para criar tradições que daqui a 50, 100 anos, se continuarem a mantê-las, certamente que serão momentos altos nas atividades da Junta de Freguesia. Domingo é aberto a toda a gente, quem quiser pode aparecer. Sim, é completamente grátis e aberto a toda a gente. Vamos ter muitos bailarinos, muitas escolas de dança. É um momento muito interessante e sempre apetitoso, porque fica sempre um gostinho de eu queria mais. E nós fazemos de propósito, este ano vamos ter um tema que é as danças do mundo. Quando se fala muito da individualização, do egoísmo e das fronteiras e das guerras que estão a acontecer, nós queremos lançar o reto e lançamos o reto das escolas de dança para que criassem uma envolvência de danças do mundo, preservando todo o tipo de dança e assim fazer ver o mundo perto, apesar de estar tão longe. Obrigado. Muito obrigado a eu.